Sou o revestréis da banda Ressalva. Sou vocalista da banda Ressalva. É uma banda mistura rap, rock, com o Rei de Alguém Z Machine, a nossa referência, Planet Ramp. E aí vai. Eu sou Flávio, eu sou baixista da banda Rex. A gente tem trabalho próprio e trabalha no Circuito de Casas Noturnas de São Paulo de rock. Sou o Giorgio Karachuk, baterista da banda de metal progressivo S3. Técnico de som proprietário do Electro Marge Studio. E nas horas vagas eu tenho um canal de áudio que eu trago todo o universo pra galera aí que envolve a nossa música. A gente agora tá pra entrar no templo aqui, um bar de samba. São Paulo, referência aí pra quem gosta de samba. E aí o que eu tô esperando? Melhor não falar. Eu tô querendo tomar uma cerveja e curtir um bom pagode, é pra isso que eu vim. Com amor a cada dia, com amor a cada dia, com amor a cada dia, com amor a cada dia. E aí gostou de bater uma palma na mão aí? Por que tantos roqueiros odeiam pagode? Eu sei lá mano, acho que é por falta de conhecer né? Porque nós somos da hora velho, na moral. É, com certeza. Pessoal maneiro. Aí ó, o mano colou aqui, a gente deu uma moral pra ele. Não foi? Você primeiro, vai. Por quê? Por quê? A questão não é só ódio. Não é ódio na verdade, é não entender. Veja bem mano, tô com pandeiro na mãe. A questão é assim, não, a questão é, eu acho que é mais questão de memória afetiva. Talvez vocês tenham crescido ouvindo isso. E pra vocês seja uma coisa mais fácil de assimilar de vocês. Mais fácil não. Faça parte da vivência de vocês. Vocês lembram que o pai de vocês ouviam, vocês cresceram ouvindo isso. Eu já venho de uma outra coisa, eu já ouvi outra coisa. E não consigo entender muito, assim, a questão musical. Por exemplo, se você me der um cavaquinho ou um pandeiro, mano, não sai nada. Assim como se eu pegar um instrumento que é característico do rock e der pra vocês, também não vai sair nada. Eu imagino. O pessoal coloca como ódio, assim, fala assim, ah, eu odeio. Não tem por que odiar uma pessoa, porque ela gosta de uma coisa diferente da minha. Hoje o pai está muito dividido nesse negócio de odeio ou gosto. Não é questão de odiar e gostar. Não tem que ser isso. A gente tem que tolerar e respeitar. No meu caso, assim, no meu caso é meio louco falar isso aqui. Eu fui criado em vila. E quem é criado em vila tem o rap e tem o samba. Então, mas o que eu peguei da boa parte do samba foi isso. Eu escutei muito Bezerra, Fundo de Quintal. Então, toda vez que eu queria, tá ligado, um dialeto novo, uma palavra diferente, eu falava no samba. Porque o rap, naquela época, falava muito de sistema, polícia. Era sempre as mesmas, era sempre as mesmas paradas. Então, eu meio que gosto da parte do samba, mas eu gosto do samba mais originalzão, raiz mesmo. Pegada mesmo. É legal você falar isso, porque eu não faço diferença do rap e do samba, assim, pra mim. Eu amo os dois, assim. Porque, na verdade, o rap me apresentou o samba, né, mano? Porque eu ia pras baladas rap, projeto radial, Aí eu saia do radial e ia curtir os pagodes que tinha nas vila, tá ligado? É, barzinho, aí fazia uma meia hora nos pagodes e aquilo me atraiu. Quem somos nós? Tem claras, menininho. Pois é, linda, maestro. Se alguém quiser ouvir uma música, é só pedir. O amigo ali quer ouvir. Quer Nirvana, irmão? Hoje não vai dar. Por que, na sua visão, tantos roqueiros têm problemas com pagodeiros? É, velho, por falta de fazer o que os amigos fizeram aqui, aparecer, sabe, mano? Tipo, vou ver como é que é, mano. Vou colar lá, sabe? Ver o ambiente, conhecer pessoas e tal. É isso aí. Falta do conhecimento mesmo. É o conhecimento. Você falou que seus pais ouviam outro tipo de música? Não, não, não. No geral, assim, foi? No geral, nada a ver. Eu busquei o que eu queria. Ninguém da sua casa curtir rock, no caso? Não, não. Meus pais ouviram tudo. Mas, como você disse, desculpa, no corpito. Mas, bem de conta a minha história, por exemplo. Eu é de berço. É isso aí. Eu desde criança. Eu sou de escola de samba. Eu sou da vai vai. Desde a barriga da mãe. Então, não tem como. É uma coisa que tá... Aquela coisa que a gente sempre ouviu. É uma coisa antropológica, né? Exatamente. Esse problema do ódio, do roqueiro, entre aspas, ao pagode, tem a ver muito com o roqueiro ser muito chato. Por exemplo, eu trabalho com som profissionalmente há mais de 10 anos. Então, cansei de fazer festa de pagode. Eu fiz muita banda de samba na Bahia, Ceará. Então, viajei muito fazendo banda de samba com um técnico de PA. Com o rapaz de barro puxado, o rosto puxado. Não é? Nossa, você timbrar um cavaquinho ao vivo ali, acho que é o pior instrumento do mundo. Mas, depois que acerta tudo, fica bonito, né? E eu acabo tentando conhecer, né? Mas o roqueiro, não. O roqueiro é o seguinte, ele é muito fechado e ele acha que tudo que ele faz é melhor. Ou ama a ideia, né? O roqueiro, ele briga entre si. Ah, o guitarrista da minha banda toca a menor hora, a melhor banda do mundo. Então, nos anos 90, que teve esse samba mais pop, né? Depois... O bagote, né? O bagote. É, exatamente. Tem que ter respeito também. Pois é, teve... Aí bombou, que nem hoje o funk. O funk bombou hoje. O ritmo do momento é o sertanejo universitário e o funk. Então, a galera fala, ah, tá na mídia. Por que o rock não tá na mídia? O rock é muito melhor. Pô, o público roqueiro, ele tende a ser um pouco mais intelectualizado. Então, ele acha que ali na dele, no castelinho dele, que o rock é melhor. Mas, na verdade, não. Tudo isso é um movimento cultural. E, com certeza, no Brasil, o pagode, que é essa festa que a gente tá vivendo aqui hoje, né? No caso, regala bebida, boa música, mulheres bonitas. Sorrisos. Sorrisos, né? Esquecer dos problemas do dia a dia, né? Ela fala muito mais com o brasileiro do que o rock'n'roll. Jora! Jora, seus cavalos! Jora! Jora! Então, é tão bonito que você chama o Jornal da Manhã. É muito bonito, né? É uma poesia, cara. Quando você chama a Jornal da Manhã, vai com a Jornal da Manhã. Jora, seus cavalos! É muito bonito, Sandoval. Muito bonito. Hoje, eu vejo o samba e o rock muito igual. A caminhada, a luta. O samba, eu vejo como música popular brasileira. O rock, eu já vejo em outra parada. Legal. Pra mim, a característica não só que a festa pagode traz, mas o samba em si, que é essa característica tribal, tá no nosso DNA, né? Onde foi inventado o tambor, o povo que traz isso pro Brasil. Então, eu como baterista, eu respeito muito a história do tambor. Eu acho que a união das pessoas em volta, o ritmo, a alegria... Eu acho que isso não pode ser perdido, isso o rock'n'roll não tem, isso o samba tem, mas o rock'n'roll não tem isso. Então, eu respeito muito e eu acredito que essa, pra mim, é a característica principal. Que eu olho ali no samba, na festa pagode, ou nos seus intérpretes, nas bandas, eu falo, caramba, olha lá, olha esse tambor. Então, você vê que esse ritmo sincopado tá aí há dezenas de milhares de anos e transmite o nosso conhecimento ao longo da história. Você resumiu bem, a festa do povo, né, mano? A festa do povo, vai. Não só o samba, né, cara? Mas a música já... A música salvou muita criança, né, mano? De coisa ruim pra caralho, hein? Então, eu acho que é a festa do povo mesmo, mano. Trouxe muita gente que tava perdida aí pra fazer coisa boa dentro da música, né? A gente conhece uns dois daí, né, mano? Nossa! A música salva, né? A música salva. Mas não é só no samba, não. O que eu admiro muito no pagode é a união de vocês, cara, que no rock não tem. Mano, veja bem, hein? Não, não, eu vejo, eu vejo, eu vejo, não, mas... Tem pessoas em pessoas, né? Eu sim, mas tem um livro lá, quem mexeu no meu queijo, eu sei como que é. Mas no rock o queijo é mais defendido. Quando uma banda vai entrar, o outro faz trocar toda a bateria e vocês talvez até emprestem o tambor. Exatamente. Mano, olha que bagulho, cara. Eu achava sério mesmo que vocês fossem mais unidos. Não, o rock é o estímulo mais desunido que existe, é uma guerra. Não, samba, eu vejo uma parte de irmão falando, o quê? É, a gente tinha que ser mais unidos que nem no sertanejo. Aí vem os caras do sertanejo e fala, ei, não é assim, né? É, sabe por quê? Mesma coisa que eu fiz com você agora, sabe? Porque são pessoas que vivem e um imagina que o universo do outro, e na verdade só sabe você, o que você tá sentindo, e eu que eu tô sentindo. Sim. E o que eu tô vivenciando. Dentro de cada estilo, cada um vai saber, né? O que eu acho legal do samba, do pagode, é isso que eu falei. O ambiente, como eu cresci em quebrada, era o rap ou o samba que eu escutava? Então, o samba, ou era samba ou era rap, eu digo aonde eu cresci. E era impressionante, você acordar com a tua irmã gritando, cantando o samba na torreira. Foi impressionante, foi uma curtida hoje. Então, não tinha jeito. Eu acho legal isso, eu acho legal também as verdades. O samba lembra muito rap nessa parte. Sim. O rock nacional tem também, quem faça, o Ressalva mesmo, minha banda, prazer, Ressalva. O Ressalva, ele fala do dia a dia. A gente tenta trazer pro rock o que a gente passou, o que, cortou a água, cortou a luz aí, continua, é cair, levantar, é quebrar, é consertar. Eu curto isso no samba. Os caras que ensinaram a gente a gostar, né, Danilo? Sim. Vai Zeca, Mano Bezirra. Sim. Então, os caras cantavam isso, né, mano? Tipo, lá atrás a dificuldade era bem outra, né, mano? Era muito mais difícil pra eles lá atrás. Mas assim, a gente na qualidade de pobre, preto, e não é vitimismo não, é fato, hein? Na qualidade de pobre, preto e periférico, a gente conseguiu evoluir um pouco, porque o que os caras cantavam lá, né, mano? Era sofrido, mas não melhorou 100% pra nós. Então assim, a gente também canta aquilo que a gente sofre hoje em dia. Sim. Em outra escala, é claro. Ainda há o que se fala tudo, né? É. Mas o que eu acho mais importante também, principalmente dentro do pagode, que eu diria que é mais animado, é você cantar tudo isso, as dores do dia a dia e fazer quem tá lá na frente esquecer dessas dores do dia a dia. Isso é o mais importante. É, mas tá, tô feliz, é, alegria. Você canta a dor com alegria. É, é, isso é bonito. Tem uma que eu lembro que foi até famosa do caviar que o Zeca fazia. Dá vontade de fazer. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comigo, eu sou os palar. É, isso o cara não via. Eu nunca li também. E o cara consegue transformar essa parada. Nunca vi nem comigo, eu sou os palar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comigo, eu sou os palar. Mas vocês sabem o que é caviar. Nunca vi nem comigo, eu sou os palar. Geralmente quem comece em braço, tem bala na agulha, não é qualquer um. Eu acho que o fã incondicional de um estilo existe, né? O fã xiita quadrado existe tanto no rock'n'roll quanto no pagode. Eu acho que depende do cara. Se o cara não se sente bem, então não tem que nem que ir mesmo, né? Ou se ele for, eu espero que ele se sinta bem, como me senti aqui hoje e tudo mais. Depende muito mesmo da pessoa. Eu acho que os dois são resistência. São da resistência, velho. Rock é resistência também, meu irmão. Eu acabo de falar que vocês estão brigando, não estão na mídia, mano. O samba também não está na mídia, mano. Graças a Deus agora o Zeca lançou um trabalho de samba, mas é difícil. Como eu disse, é problema agora, porque é isso que faz chegar na galera. E é o que você falou, é o que eles querem. É o que os grandes querem. É o que vende. É o que vende. E hoje está vendendo isso. Hoje eles querem se aproximar mais do povão, digamos assim. Então o que eles fazem? Joga a música do povão na novela. E para você ver que louco, né, mano? Trazer a comunidade para a telinha, como vende, né, velho? Vende. Como vende. O foda é a informação que se passa às vezes, né, mano? Que aí é foda. Isso que é. Mas também a gente não está aqui para ligar. Não está aqui para isso, mas vende. Mas e aí, quais as semelhanças que vocês acham? Mano, eu acho assim, hoje, quando eu falo que eu sou roqueiro, eu falo que eu sou roqueiro É isso mesmo. É isso. Não sei para vocês. Eu acho que é resistência também, é luta. Tem os espaços. Sim, se vocês... Eu acho que vocês têm os locais onde você vai encontrar a tribo de vocês, né? Tem. Tem o samba. O samba tem um lugar onde a gente encontra o nosso povo. Mas, mano, é uma parada tão bonita, mano. Acredito que o rock também seja. Uma parada tão bonita que não era para estar underground, tá ligado? Na minha opinião, com certeza, o background, apesar de o rock'n'roll ter esse background de luta e a ligação do samba com a raiz do povo, principalmente no Brasil, né? Que está aí um estilo que é 100% brasileiro mesmo, que é a mistura de todos os povos que vieram parar aqui. O background é bem diferente, né? Eu acho que o rock'n'roll, o rock'n'roll, por tudo isso que foi conversado aqui, apesar da questão racial, a gente tem o maior guitarrista do estilo é negro, nossos principais bateristas são negros e tudo mais, ser branco, ser um estilo branco ajuda o rock muito mais. Por exemplo, ajuda o samba, porque o samba é muito criminalizado também. Ele é muito ligado a isso. Não, o samba é o negócio da periferia, é o negócio do bandido, o negócio da favela. Até ser da periferia tá tranquilo, pode é que ele é ligado o samba ao bandido, né? É, exatamente. O rock'n'roll, pelo menos, ele não é ligado a isso. Então, o background, pra mim, é a principal diferença, é a principal semelhança, que eu acho, é justamente você poder perpetuar a sua história, né? Sim. Então, apesar de você ter rock'n'roll, que fala tanto, acredite se quiser, vocês têm o pagode 90 de vocês ali, não o pagode 90, mas o pagode pop anos 90, que fala de amor, a gente também tem o hard rock. Se você traduzir o hard rock, White Snake, estou chorando na chuva, que é a coisa mais pagode que isso. É quente. Então, essa é a principal semelhança, existe, é o povo, você perpetuar a sua história, sua vivência, você retratar o seu dia a dia do que você viveu pra sua galera, pra sua tribo. Então, essa é a principal semelhança, dados estilos. Qual é a sua opinião sobre o rock? Necessário, mano, eu acho necessário. Como eu já disse, é um ritmo de resistência, né, mano? É um estilo musical de resistência. E eu, como sou puxado pra canhota, eu gosto de tudo que é resistência, na moral. É, a gente, como a gente tem esse lance de conhecer a nossa história, de conhecer os nossos ancestrais, tem o lance do negro, né? A gente sabe que o rock é uma música negra, né? E a minha opinião é totalmente, eu sou a favor do rock, eu gosto de rock. É, isso aí pra gente é... Mas, resumindo também, velho, a música bem tocada, velho, eu gosto de música, boa música, sabe? Com certeza. O que leva o rock a seu estilo politicamente engajado? Dentro do rock você vai pegar a banda de esquerda, totalmente de esquerda, como o Rei de Aguente de Machina. Sim. Como você também vai pegar a banda totalmente de direita, como o Iron Maiden, o Bruce Dickinson, cara de direita, como o Linho Esquerda. Então, no rock você tem essa liberdade. Hoje em dia, você polarizar ou deixar de ouvir uma banda ou criticar, que nem, por exemplo, o Detonautas, onde o Tico tomou um posicionamento, onde o Lobão tomou um posicionamento, eu posso até concordar ou não com a opinião deles. Não tô aqui pra julgar. Cada um tem sua vivência, assim como... Mas o rock sempre teve essa questão de posicionamento. Hoje isso não é mais tão em voga, não. O roqueiro hoje não é tão politizado. O roqueiro, não, eu discordo. O roqueiro é muito politizado. Ele é muito politizado. E se você não vê isso, é porque o roqueiro, ele não comenta. Mas, por exemplo, o rock, ele sempre foi contra o establishment. Na época, quando ele surgiu, o establishment, que foi apoiado pela libertação sexual e tudo mais. Depois o Iron Maiden, toda a repressão ali, no final dos anos 70, 80. O próprio punk nasceu do establishment incorporado dentro do rock, pelo rock progressivo, Pink Floyd e tudo mais. Então, num país, se você tem um governo mais de direita, a tendência do rock and roll é ser mais de esquerda. Se você tem um governo de esquerda, a tendência do rock and roll é ser mais de direita. Já o samba, apesar de ter pessoas que usam o poder da escolha, o samba é um gênero extremamente de esquerda. De esquerda. É o dos esquecidos mesmo, é o dos revoltados, tá ligado? Tipo, cara que não chegava a saneamento básico, sabe? Tipo assim, o samba vem desse lugar. Sim. Entendeu? Acho que quando tá do gênero preto, vamos apoiar isso aí. É aquela coisa, o samba vem do morro, aquela coisa, né? Que é o que o Luciano falou. A gente não tá colocando nem questão de raça e tal, mas é do povo negro. Que nem a gente falou do rock, né? É, a própria questão do negro, assim, se considerar de esquerda, vai muito da questão do trabalho, do querer sair. Por exemplo, assim, não, eu cresci na favela, meu pai cresceu na favela, meu avô cresceu na favela, aqui é meu lugar, eu estou feliz aqui. O que tem que se tentar buscar é uma condição melhor lá dentro, mas não ser um cabresto disso. É, o que a gente precisa é que o branco fale isso. Sim. Você tá entendendo? Não, não. Vocês são muito mais fortes que o branco. Irmão, eu entendo, mas... Irmão, entenda isso e não veja como vitimismo, não. Porque ele falando isso que você falou, o rapaz de cabeça oca que vai estar assistindo, mano, ah, cheio de mimimi. Não. E pra gente é maravilhoso escutar o que você tá falando, cara. Não, não. É de verdade, irmão. Mas eu não tô colocando como vitimismo, não. Eu estou ressaltando o poder que vocês têm. Não, não, meu irmão, você não tá me entendendo. O que eu quero dizer é que, assim, eu reconheço totais as condições do preto, de inteligência, cognitiva, força, é tudo igual, mano. Não tem essa de que, ah, fulano é superior. Tipo, fala o homem. Só que, assim, mano, é difícil eu sair numa corrida com você e você lá na porta e eu aqui. Sim. E a corrida é pra frente, tá ligado? O que eu falo pra todo mundo, assim, sabe por que eu não entro nesse assunto, do negro? Porque eu não sei o que é sofrer. É, mano. Eu não sei o que é sofrer desse jeito. Eu sei, eu sei o que é, eu sei o que é, eu sei o que é, eu sei o que é cortar água, eu sei o que é ser despejado, eu sei o que é passar fome, mas eu não sei o que é a dor que vocês têm. Mas você ainda consegue, hoje, de repente, se você tiver exposto com a tatuagem, você, né, os caras ainda vão olhar estranho, porque ainda tem uns cabeças desigens. Mas se você tiver coberto, se a gente tá no restaurante agora, mano, vai tá tranquilo, Irmão, e eu sei que não é assim, não é que eu procuro confusão, não, mano. Isso acontece, mano. Só falar uma coisa pra você. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da cidade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da cidade. E aí